É um grande problema que isso aparece em consultório, isso é muito frequente. Mas as crianças têm muita energia para gastar. Então essa também é uma outra, juntando com a pauta do programa de hoje, a questão das férias, elas não têm que ir para a escola, então elas têm todo aquele gasto, toda aquela energia para gastar. E os pais ficam desesperados em tê-los em casa. Então os pais precisam proporcionar uma atividade para que essa criança gaste essa energia. Agora, no cotidiano, no dia a dia, esses afazeres podem ser combinados. Você vai fazer uma quantidade X, olha, uma natação, um idioma, um outro esporte, nada em exagero. Senão a criança acaba se estressando por conta da quantidade excessiva de compromissos mesmo. É o que a gente diz, né? Acho que até, não sei se eu disse isso já no programa anterior, mas a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, né? Exatamente. Então o bom senso é uma palavra que cabe em qualquer situação. Inclusive na hora de criar as crianças. Com certeza. Então acho que resumindo, seria mais ou menos essa a dica. Passa mais tempo com a família, pergunta, né? O que está acontecendo. Exatamente. Os pais é que dão os modelos, os pais é que dão os limites, as regras. Pode fazer isso, não pode? Eu não estou falando para que os pais sejam autoritários, não. Mas eles é que orientam. As crianças, elas pedem por essa orientação. Sim, sem dúvida. Às vezes não precisa pedir verbalmente, né? Mas às vezes uma atitude, sei lá, mas fique atento porque, sabe, está acontecendo tanta coisa, gente. A gente, eu dou graças a Deus pela família que eu tenho, que às vezes a gente reclamava quando eu era menor. Até hoje reclamam. Poxa, mas minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Não sei o que, fica no pé e liga e cobra e não sei o que. Mas aí a gente liga no telejornal e vê a menina que foi sozinha no trajeto de não sei quantos quilômetros. As duas amigas que fugiram de casa para encontrar um cara que não sabe quem é, que não sabe de onde é. E aí a menina está hoje numa vala, enterrada lá, não sabe... Não, tem que supervisionar. Até nos casos de deixar as crianças com babás, os pais é que dão as orientações. Os pais é que têm que passar qual vai ser a rotina dessa criança, o que ela tem que comer, quais são as atividades que ela vai realizar, tem que supervisionar, sim. Maravilha. Aninha, queria agradecer a sua presença. Muito obrigado. Obrigada a você. Quando tiver mais temas assim, você já sabe que você é a nossa especialista na área. Tá bom. E qualquer dúvida, se alguém quiser mandar um e-mail para a gente, psicologia.niara.com.br ou orientapc.com.br. Está aparecendo na tela de vocês aí embaixo. Aninha, mais uma vez, muito obrigado. Convido você a comer o nosso peixe daqui a pouco, porque eu já estou indo lá para a cozinha. Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Locari Eventos Locari Eventos Infraestrutura para eventos sociais e corporativos, som, iluminação e efeitos especiais para a ocasião que você precisar. Conheça também o Espaço Locari, que traz salas para pesquisa e reunião para até 45 pessoas. Ambiente climatizado, com projetores, cadeiras confortáveis, internet, TV de plasma, vídeo e DVD, além de áreas para descanso e coffee break. Locari Eventos Rua Padre Duarte 510 São José Fones 16-3322-7272 E 812-7772 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Casa Arte, um novo conceito em móveis planejados para todos os ambientes. Estilo, beleza e funcionalidade em peças projetadas de maneira personalizada para atender suas necessidades. Móveis com excelente material, acabamento impecável e garantia de 5 anos. Projetos únicos como você. Casa Arte Móveis Planejados. Pento de Abril 958. Telefone 1631 14 23 33. Visite nosso showroom. Muitos esperam por um ato solidário para se reabilitar. A doação de sangue salva vidas. Um pouco de você ajuda muito quem precisa. Dois Sangue. Uma campanha do Hemonúcleo Regional de Araraquara. No momento eu acho que é um dos mais esperados do programa. Quando a gente vem para a nossa maravilhosa cozinha. Sim. Certo? Certo. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem. Estou notando algo estranho no senhor, não é verdade? Não, não. Me falaram que algo estranho estava semana passada, né? Agora está faltando algo. Você sabe que a vontade popular é uma coisa que a voz do povo é a voz de Deus. O Cajuru acabou comigo ali naquela cadeira. Tanto que eu não consegui voltar para o programa, tive que mandar o intervalo. E aí o pessoal falou assim, a semana inteira. Ele tinha razão, ele tinha razão, ele tinha razão. Todo mundo, acho que só a minha mãe que gostava do meu cavanhar, mas gostava porque é mãe também, né? É, mãe, coitada. Mãe gosta. Uma senhora boa, né? Não, é. Se eu raspar a cabeça aqui, ela vai falar que eu vou ficar lindo também. Porque mãe, é mãe. Tirando ela, todo mundo falou assim, é. Ele tinha razão, eu tinha que tirar aquele cavanhar que estava nojento. Eu ouvi falar até nojento. Nossa senhora. Rapaz, eu fiquei assim, numa situação tão calamitosa que eu ranquei. Se tivesse uma lâmina aqui no programa, eu tirava também. O cara é doido, né? Não deixou nem a gente comer aqui, teve que comer duas e meia da manhã. Ele gosta de comer de madrugada. Atropelou a cozinha, fez uma bagunça. Deixa eu aproveitar, dar o recado do Muxi Café, que nós vamos ter sorteios, né? Semanais da cerveja Bauhaus. Deixa eu até mostrar aqui. Explica para o nosso telespectador como é que vai funcionar. Deixa eu pegar aqui, tá aqui na nossa... Tá aqui. Beleza, hein? Essa cerveja foi a que a gente tomou com o Cajuru. É, a única cerveja brasileira que o Cajuru gostou. Pois é, nós conseguimos esse efeito, né? Ele que odeia cerveja brasileira, nós conseguimos com a Bauhaus, que é uma cerveja extra por o Malte Premium. Exclusividade do Muxi Café, essa cerveja, né? Quer dizer que em Araraquara eu não acho nenhum outro lugar. Não, só no Muxi Café. Bacana. Nós vamos fazer um sorteio de uma cerveja diferente por semana. Ah, uma cerveja diferente por semana. Sim, nós vamos fazer uma diferente por semana. Vai ser a volta ao mundo em sorteios aqui em cervejas. Você tá brincando. Nós vamos fazer. Nós vamos partir do Brasil mesmo. Sim, começa o Brasil, nós vamos pra Alemanha, Bélgica, Estados Unidos. Cada semana você vai ter uma cerveja de um país diferente aqui. Então é o seguinte, quer ganhar essa cerveja, quer ganhar essa Bauhaus, é aí vai chegar lá no Muxi Café. É só mandar um e-mail pra gente, contato, arroba, fernandocajuru.com, que é o e-mail do nosso programa. Manda lá assim, eu quero ganhar a cerveja do Cajuru, certo? E você vai retirar no programa. O primeiro e-mail que chegar pra gente na nossa caixa postal a partir de agora, né? A partir do sabadão agora, vai ganhar essa cerveja Bauhaus, oferecimento do Muxi Café. Semana que vem tem outra, tem novidades, aí a gente vai rodar o mundo. Primeiro e-mail que chegar, vai ganhar uma Bauhaus na faixa. E eu quero ver a participação. De repente a gente pode até aumentar essa participação do pessoal aqui. Vamos deixar ela aqui pra mostrar, né? Sim. Pro pessoal, a cerveja, deixa aqui pra não atrapalhar a nossa imagem. E hoje, o pessoal adorou o frango, hein? O que eu encontrei de gente que falou assim, eu fiz, cara. Ficou muito legal, ficou muito bacana. Eu não sabia que uma coisa tão simples como uma coxa, uma sobrecoxa, podia ser assim. Muita gente. Minha mãe mesmo não come, né? Não comia coxa e sobrecoxa. Ela falou pra mim que não comia. Porque, às vezes, não preparava da maneira diferente, né? Mais simples também. Mas você sabe que, eu tava vendo uma reportagem essa semana com o Alex Atala, que é o grande cozinheiro do Brasil, o único que tem duas estrelas no Guia Michelin. Inclusive, ele tá abrindo mais um restaurante, além do Doom. Ele fala que a simplicidade dos pratos é o que torna eles fantásticos, entendeu? Você pode fazer um prato simples e ele ser fantástico. Sem dúvida. E hoje nós temos mais um assim? Temos. Mas é um prato simples também. Inclusive, a gente vai poder cozinhar e comer com tranquilidade. O Cajuru não tá acelerando ninguém, né? Acelerando ninguém aqui, falando mal da indústria farmacêutica, do William Boyd. De cerveja, da Globo, de todo mundo. De cerveja, da Globo, pelo amor de Deus. Jorge, manda um beijo aqui. Lançamento do livro, Condenado a Falar Meus Orgasmos. Puxa vida, esse livro não vai dar o que falar, que tem minha participação lá. E vai ser um sucesso. Acho que dia 1º de dezembro vai estar lançando e a gente vai estar nessa festa maravilhosa cobrindo pra vocês. Bom, o que nós temos hoje? Arroz. Nós vamos fazer um arroz à grega. Sim. Um arroz normal, um azeitinho, um alho. Joga na panela. Joga na panela, dá uma fritadinha. Um arroz normal. O arroz com a safran também foi muito elogiado. Foi gostoso, né? E é uma coisa tão simples. Nossa, é tão fácil.